Amigos, tudo bem com vocês? Minha amiga, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui no canal Brincando com o Pedroca A gente vai mostrar hoje os novos bonequinhos que chegaram pra ele ontem Que ele mesmo escolheu e encomendou, né filho? É Isso aí Mas antes de mostrar os bonequinhos, o que os amigos tem que fazer? Dar like Quantos segundos tem pra dar like? Cinco Quatro Três, dois, um Like Acabou o tempo Isso aí E você que é novo no canal, ativa os sininhos pra receber Amigos, mas não vejo todos os bonequinhos, vejo só um e vejo seis Isso mesmo E você que é novo no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho Pra sempre receber nossos novos vídeos Vamos lá então filho Então vai lá Mostra aqui pro pai Todo mundo conhece esse, né? Que é o Sonic E o que ele faz? Põe muito rápido e uma bola Que legal Vamos por ele aqui? Qual é o próximo que veio também? A M A M Põe a M aqui junto do lado do Sonic Aí E o que a M faz, filho? Na martelada Marteladas Isso Então vamos deixar o Sonic junto com a M aqui E qual é o próximo, filho? O Metal Sonic Metal Sonic? Deixa eu põe ele aqui mais pra baixo pra gente ver, pros amigos verem também Fica, aí Tira a mãozinha da frente Aê Amigo, mas o Metal Sonic não é bomzinho Ele não é? Não Ele é malvado O Doutor Eggman Ah, viu, amigo? Então ele não é bonzinho Qual é o próximo, filho, que veio também? É o Sonic The Red Hog Acho que é isso, né? O papai não sabe como é, mas acho que é esse Mostra ele aqui pros amigos Esse é o Sonic Red Hog Isso aí A gente ainda não sabe o que ele faz, né? Mas a gente vai descobrir e logo, logo a gente conta Mas eu acho que é de forma Será? Sim Ah, então beleza Então vê Qual é o próximo, filho? O Tails E o que o Tails faz? O Tails é amigo do Sonic E no filme ele aparece No final, né? Porque provavelmente no próximo filme ele vai participar, né? Vai ser bem legal E eu acho que no final vai aparecer o Knuckles Também, né? Então tá Qual é o Knuckles, filho? Põe aqui o Tails O Tails é um deles de recalda em forma Hum E qual é o Knuckles? Esse aqui Deixa eu ver Põe aqui pros amigos verem Ah, que da hora, filho E o que o Knuckles faz? Ele tem a força igual ao Hulk Nossa Então ele é um Hulk pequenininho vermelho Tipo o Sonic, né? Muito legal Sua coleção, filho Bem bacana É Muito legal São bem bonitinhos os bonequinhos Dá pra brincar bastante, né? É Então é isso daí, amigos Espero que tenham gostado do vídeo Né? Correm lá Deixem seu like Amigos Mas a gente não vai fazer poucos vídeos É A gente vai fazer muitos e muitos vídeos A gente tá preparando cada dia Mais conteúdo, né, filho? Preparando mais vídeos Pra ficar bem legal Aos poucos a gente vai melhorando cada dia mais É Né? Então tá O que os amigos tem que fazer agora, filho? O quê? Falar pros amigos Indicar pros amigos dele também Do nosso canal É Mas os amigos E Vocês Fazer Sem vídeo E É É Só mandar pra gente Isso mesmo, né? Adiciona a gente lá Né? Se inscreve no nosso canal Hoje o papai vai colocar pros amigos Deixarem seus comentários lá do nosso vídeo Né? E Vamos lá Espero que tenham gostado do vídeo, amigos Uuuu Ó o Dumbo Então é isso, filho Dá tchau pros amigos É Tchau Ó o Mongo É o Drongo Ah, é o Drongo Pai sempre confunde, né? Então tá Dá tchau pros amigos, filho Animatólicos 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 Tchau Tchau amigos Até o próximo vídeo E não se esquecem Se inscreve E deixa seu like Tchau 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 Tchau